Eu não tenho mais por que gritar Eu não tenho mais por que cantar bonito Eu não tenho mais por que fazer a hora A hora passou e não tem mais revolta, menina Você já nasceu solta Eu não lembro mais do que me faz chorar Tomo um comprimido pra render o dia Já não entro em fria, já não dou bandeira Deixei minha vida em modo de espera, menina Eu não canto mais sem desafinar Não cultivo eras nem semeio planos Passo a madrugada repassando os anos Puxaram as flores de que nós falamos, menina Música Eu não canto mais sem desafinar Música Música Passou a madrugada repassando os anos Música 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 Música